Olá pessoal sejam todos bem-vindos em Sérgio Amaral Belo Trabalho. Hoje o Sérgio vai apresentar a serra fita vertical toda em madeira feita por ele. Bom dia, vou apresentar a minha serra hoje. Toda em madeira, né? Fiz essa caixa de proteção na frente. É muita máquina para um lugar só. Tá suja, coitado. As polias também sobem. As polias são em madeira também. Sim. Coloquei dois rolamentos, um do lado de uma outra aqui, ela sobe para regular, claro, né? Aqui, eu tinha primeiro, eu tinha colocado aqui em cima, mas ficou muito alto, aí regula ela aqui, tá? Aqui baixa e sobe essa guia, com três rolamentos, tudo em madeira também, ela consegue cortar uns 35 centímetros, na altura. Fecha aqui embaixo, fica o motor, depois eu passo para o lado de lá para mostrar o motor. Ela trabalha muito, por isso está suja assim. Não é suja, é pó de madeira, né? Isso, usei um pedacinho de cantoneira E aí regula, aperto ela aqui. Coloquei uma lâmpada normal aqui, ó. Era o que eu tinha em casa, tinha suporte. Sim. Funciona perfeitamente. Eu acho que eu não peguei o corte lá. E passar para cá. Aqui tem o motor. O motor é de uma máquina de costura industrial. de sapateiro, de uma esquerdinha, 1969. E tá aí funcionando. Tá. O motor nunca foi mexido. Aqui tem essa portinha para fazer a manutenção do motor, né? Sim. Esticar a correia. Essa coisa toda aí. A madeira foi toda juntada, pega no lixo. Aqui é marco de porta. né? Foi aberto no meio aqui também. Tudo de reaproveitamento. Isso. Aqui é araucária, esse tampo de uma casa antiga. Jogaram fora, eu fiz o tampo. Então aqui ela fecha aqui, ó. Com a cantoneirinha também para prender aqui. Sim. Tá. Aqui tem a... a regulagem da... para a lâmina, né? A lâmina da serra. Corre bem central, regula nesse... Aham. E esse aqui sobe e desce. O eixo fica aqui. Aqui tem uma dobradiça. Essa madeira faz mexer o volante lá. Aí acerta a serra. O trumo da serra. É uma engenhoca caseira. É uma engenhoca caseira. Mas trabalha já há quatro anos. Todo esse tempo nunca estragou, né? Não. Trabalha bastante. Aham. De vez em quando arrebenta a serra. Tem que comprar outra porque é muito usada, né? Ah, ela dá muito giro, né? O volante é um pouco pequeno. Aí a serra quebra muito rápido. Muito rápido não, dura um ano. Aham. Afiando bem ela, eu mesmo afio. Aí ela dura mais. Sim. Ah, mas aí se tem... se usa porque tem utilidade, porque funcionou, né? Ele vai encerrar aqui. Muito bem. Ele vai encerrar aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó. Tá em curva, né? Tá em curva, corta reto. Aqui é pra curva maior, né? Aqui é pra curva maior, né? Aqui é pra curva maior, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. Tá aí, ó. Bem reaproveitada. Tá aí a minha certa. Quatro anos que o Sérgio fez. Faz quatro anos que ela funcionou. E trabalha bastante. Sempre em funcionamento. Proteção aqui também sobe e desce. Isso é proteção da serra? Proteção da serra. É muito importante, ó. Os equipamentos de segurança, né? É. Esse volante é de cinamon. Sim. Bem vermelho, ó. Foi colado, né? Tá aí até hoje. Aqui coloquei borracha dele. Tá vendo? Pra passar a serra? Onde passa a serra? Onde passa a serra? Onde passa a serra pra se deixar só na madeira. Escorrega? É. Com o tempo também vai... É... Destrava a serra também. Ahn. Aí com essa borrachinha ajuda a segurar, né? Porque fica macio. Sim. E não destrava a serra. Quem quiser fazer uma... Olha, mais uma máquina. Essa parte aqui vai pra lá, vem pra cá, gira assim. Aham. Pra acertar aqui os rolamentos. Tudo em madeira. Mas uma máquina aí feita pelo Sérgio. E usa bastante. Eu reaproveito aqui no ateliê. Então... É o que ele ia apresentar hoje pra vocês. É isso aí. Obrigado a todos, tá? Sim. E continuem prestigiando aí. Gratidão. Fiquem com Deus.